Olá! Você que acompanhou a minha estreia aqui no canal Viver Brasil com o programa Hoje Vou Assim, a gente vai ter três episódios do programa um pouco diferentes do habitual, em comemoração ao mês da mulher. A gente teve um evento promovido pela Viver Brasil, o Mulheres de um Novo Tempo, onde eu conversei com nove mulheres surpreendentes. No primeiro episódio, a gente traz as mulheres na política. Eu conversei com três gerações de mulheres na política mineira. A Maria Elvira, uma das primeiras feministas na política de Minas Gerais, empresária, política, educadora e líder feminina. A Cristiana Kumaira, secretária-geral adjunta do Estado de Minas Gerais. E a Marcela Trópia, vereadora de Belo Horizonte. Muita história para contar e muita coisa para pensar. Acompanhe esse episódio especial do Hoje Vou Assim. Histórias por trás das imagens, especial mulheres. Gente, estamos aqui com Maria Elvira, Cristiana Kumaira e Marcela Trópia. Maria Elvira, conta um pouquinho da sua história, mas assim, vamos já contar lá na política, senão vai ser difícil demais você contar tudo. É cruzar a perna, que eu gosto de ficar assim. É bom que o pessoal vê que eu faço alongamento, né? Ah, muito bom! Bom, agora já é boa tarde. Primeiro, só quero que você me permita cumprimentar o meu amigo Gustavo de Oliveira, que eu conheço desde que ele era pequenininho, que eu chamava Gugu. Quando eu ia, hoje já éramos amigas, e o Paulo Sérgio de Oliveira, seu pai, que é uma pessoa que eu respeito muito, que é um, como eu, um jurássico, né? Ele é jurássico, nós somos jurássicos na comunicação também, e então quero saudar, começar saudando vocês. Também a turma da VB, Viver Brasil, na pessoa de três, que eu gosto muito, a Camila, está de verde, a Bianca, seu ponto, e também a Maria, a Maria Eugênia, que não está aqui, eu não vi Maria Eugênia hoje, não, né? Mas que é também uma criatura, uma mulher muito interessante, esposa do Carline, e filha da Ângela Lages, e do João Bosco Murtalages, que sempre foi um amigo da minha família. Bom, por ser jurássica, vocês imaginam o que isso significa. Eu vou fazer 73 anos. Que bom que você contou a idade, porque é legal a gente, né? Já começa, vou fazer 73 anos. Graças a Deus, eu agradeço todo dia, muito bem vividos. E, o que aconteceu, é que eu acho que, vocês falaram aqui em virar a chave, a minha chave virou muito cedo, porque aos 15, 16, 17 anos, eu virei feminista, por percepção do mundo, né? Lendo os artigos da Carmen da Silva, na revista Cláudia, assinando, comprando revista nova, lendo os livros da Rosemarie Muraro, da Marina Colassante, da Simone de Beauvoir, então eu comecei muito cedo essa percepção de que nós éramos cidadãs de segunda classe. E que aquilo me revoltava. Quando eu tinha 15 anos, eu tomei um chá de cadeira, 18 anos, um chá de cadeira, numa festa do Automóvel Clube. Fiquei revoltada. Por que que os homens tinham que me tirar para dançar? E se ninguém me tirasse, eu ficava sem... Então eu fui para o banheiro e chorei. E falei, eu não, dentro de mim, eu não aceito isso. Eu quero ser protagonista do mundo. E aí eu acho que a minha chave virou aí. E a partir daí, com uma grande curiosidade que sempre me caracterizou, eu comecei a buscar o conhecimento, eu comecei a querer protagonizar, e comecei a enfrentar meus irmãos, dois irmãos machistas. Um pai maravilhoso, mas que também era um pouco machista. E talvez até a minha mãe, que por resultado da educação dela era machista. Então é muita coisa para você enfrentar. Aí eu disparei a estudar, fiz cursos, duas universidades, tudo que aparecia eu entrava. A aula de alemão, a aula de inglês, a aula de francês, a aula de teatro, tudo eu entrava. Queria aprender a jogar vôlei, jogar handball, jogar... Queria aprender tudo. Então, quando meus irmãos fundaram uma universidade, um negócio, um empreendedorismo, eu cheguei junto. E falei, eu quero um espaço aí. O que eles me arrumaram foi ser relações públicas. Na época, eu não era formada em comunicação. Fui estudar. E quando eu fui estudar comunicação, eu acordei para o que era o mundo. Que o mundo tinha que ser conquistado mesmo. E aí eu entrei para a associação de classe, eu comecei a frequentar reuniões feministas, reuniões de mulheres, eu fui atrás. E quando eu tinha 25 anos, aí eu, nessa altura, já estava, já tinha um companheiro, já tinha um filho. Fui muito na moradeira, viu, gente? Muito na moradeira. Mas fiquei virgem até os 23 anos, que é brincadeira, né? E uma mulher virgem hoje aos 23 anos é uma novidade, né? Mas eu aproveitei bem, namorei muito, namorei pessoas diferentes, tive uma motocicleta aos 24 anos. Em Belo Horizonte não tinha motocicleta, mulher de moto. eu era uma delas, não é? E, e, namorei jogador de futebol, foi um escândalo. Namorei um sujeito que estava saindo de um escândalo que ele não tinha culpa, né? Teve um assassinato, ele estava no meio, ele não matou ninguém. O marido matou, o marido matou a ex-mulher que estava namorando esse cara que eu namorei depois. Então, era uma barra também. Namorei político, solteiro, eu também. Depois eu namorei casado, mas namorei solteiro. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, como diz Guimarães Rosa, viver é perigoso. Então, a gente tem que, em alguns momentos, viver perigosamente. Você tem que enfrentar o novo, você tem que comprar o desafio, você tem que comprar as críticas da sua família, você tem que comprar críticas das suas amigas, dos seus amigos, para você buscar construir a felicidade. Porque ela não vem no seu colo. E não é fácil. E não existe o tempo todo. São momentos e momentos. Então, aí eu queria falar da política rapidamente. política é uma barra. O Dr. Tancredo falou para mim uma vez, minha filha é uma briga de cachorro grande. e ele estava completamente certo. Machista o ambiente, entendeu? Etarista, olham você pela aparência, se você é bonita, tendem, tendem, você pode até não deixar, tendem a te cantar, achar que você vai passar pelo sofá, não é? O famoso teste das atrizes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para poder subir na carreira. Agora, como deputada, eu era uma espuleta. Quando cheguei na Assembleia Legislativa, não tinha banheiro para as mulheres. Muita gente aqui já sabe disso. Essa história é muito importante. Não tinha banheiro para nós. Eu e a Sandra Starling, que também não jogava no meu time, porque achava que eu era burguesa. burguesa, porque eu vinha de uma família de classe mundial. Então, ela sabia que, para mim, tinha sido difícil chegar lá, como ela, ela no PT, eu no MDB, mas ela me olhava um pouco de lado, porque achava que eu era burguesa. Mas, mesmo assim, em alguns momentos, nós unimos na defesa de interesses da mulher, porque sempre foi o meu foco. eu sempre achei que eu estava ali para, como se diz, a vez e a voz da mulher. A mulher certa no lugar certo. Quer dizer, eu sempre valorizei isso. Sempre tive a coragem de assumir essa posição. Às vezes, eu fazia um discurso, Cris, os homens ficavam virados de costas para mim no plenário. Por quê? Porque eu estava falando de violência contra a mulher, eu estava falando da necessidade de creches para as mulheres trabalhadoras, eu estava falando de programa de saúde materno e infantil, eu estava falando de planejamento familiar. aquilo para eles não significava nada. Eles não tinham sensibilidade. Aborto, viu, sempre defendia o direito da mulher interromper a gravidez. Mas eu confesso a vocês que esse tema, dentro da Assembleia, quando eu cheguei, eu não tinha coragem de ficar falando na tribuna, não. Porque era muito pesado. Tanto que depois que eu fui eleita deputada federal e fui a única dos três deputados estaduais, tentaram ser federais. Só eu me elegi. Os dois homens ficaram para trás. Aí, quando eu cheguei lá em Brasília, eu participei de uma comissão a pedido das minhas companheiras, porque eu fui coordenadora da bancada feminina, a pedido delas, eu fui lá enfrentar um grupo de deputados, um deles, o Severino Cavalcante, que queria tirar da legislação brasileira uma lei que tinha 40 anos, que dava o direito à mulher estuprada ou portadora de deficiência física, a mulher que não podia ter filho, que ia morrer no parto. Nós lutamos contra eles que queriam tirar isso da legislação que nós conquistamos há 40 anos atrás. Vocês imaginam, um dia, eu estava saindo do plenário, apareceu uma mulher com cara de freira, com um crucifixo, ela esfregou na minha cara e falou assim, sai satanás. Então, o negócio não é batatinha. Gente, você tem que enfrentar, chorei muitas vezes, me senti muito sozinha, entendeu? Mas, acho, desculpe a falda de modéstia, ter sido uma boa deputada, não vou dizer excelente, porque eu não fazia parte da sem cabeça do Congresso, mas, eu acho que eu fui uma ótima deputada, dedicada, séria, trabalhadora, e sofri muitas, muitas, muitos momentos de dor, como, por exemplo, um dia, Cris, que nós fomos passear lá em Goiás, num lugar chamado Alto Paraíso, era um dia que não tinha nada na Câmara, nada, votação nenhuma, estava tudo acordado, os homens já tinham viajado para as suas bases, e nós resolvemos ir em Alto Paraíso. Cinco deputadas mulheres federais, de vários estados. Olha, a imprensa nos perseguiu, nos chamou de gazeteiras, nos colocou que nós íamos tomar banho de cachoeira, eu levei realmente uma cesta de pão de queijo, então, colocaram, a deputada mineira estava levando pão de queijo, quer dizer, nós fomos, gente, nós fomos manchete da Globo, do Jornal Nacional, de Jornal do Brasil, de jornais de fora, todo Diário do Coméia, Diário de Brasília, Diário do Coméia, aqueles jornais todos, dizendo, nós éramos gazeteiras, eu que sempre fui uma caixinha de marca maior, gente, isso é preconceito, isso é machismo, isso é cruel, fiquei derrubada demais, sofri, porque é uma injustiça, e poucas pessoas me defenderam, meu partido, dentro dos outros partidos, e nem outros parlamentares, eu estou dando um exemplo do que é discriminação contra as mulheres. E só para terminar, não sei que eu vou ter uma história aqui para ficar falando até amanhã, infelizmente, eu felizmente, então, para vocês terem uma ideia, quando eu fui candidata a prefeita de Belo Horizonte, foi uma ousadia minha, e uma bonita, eu não estava preparada para ser candidata, mas puseram no meu partido, puseram no meu ouvido, de que eu tinha que ser, porque o prefeito que estava lá, que nós elegemos, o MDB elegeu, com dinheiro, com quadros, com tempo de televisão, ele virou as costas para nós, eu não vou falar o nome dele, que já morreu, coitado, Deus o tenha, mas enfim, ele não era bom para nós, nem para as mulheres, e aí o pessoal, não, nós temos que ter candidato, chega de apoiar só quem o doutor Itamar manda, e não sei o que, não sei o que, e lá fui eu por sacrifício, levei uma ferrada danada, fiquei em terceiro lugar, cheguei pertinho, quase que fui, mas se o doutor Itamar, que era o governador de Minas, do meu partido, que eu sempre fui leal a ele, se ele tivesse me apoiado, seguramente eu estaria no segundo turno, então foi outro gesto de machismo, e de preconceito, de discriminação, está aqui a presidente do PMDB Mulher de Minas Gerais, Aparecida Moura, que foi testemunha, ela continua lá até hoje, hoje eu não tenho, não tenho filiação partidária, gosto do partido, já fui do PSB, mas, digo a vocês, apesar de tudo isso, está aqui a Márcia, que é a vereadora, né, Marcela, que é a vereadora, Morro, Encanto, está aqui Cristina, Cristiana, que já foi, já foi candidata, e que foi muito bem votada, e que o pai foi deputado estadual, Quêmio Kumaira, do MDB, na minha época, que são mulheres que também enfrentam a onça, porque é isso, nós enfrentamos a onça, quem está na política, porque o tempo todo, vão tentar puxar o seu tapete, vão tentar mostrar, que o que você está fazendo, não é importante, não é valioso, que você não merece disputar cargo, aquele cargo que você quer, é o tempo todo, dizendo assim, fica aí, fica no seu canto, não vem aqui não, que esse mundo aqui, não é para você, mas esse mundo é nosso sim, haja visto a minha amiga Simone Tebbit, que eu apoiei no primeiro turno, que ficou muito, que apareceu muito bem na fita, não foi, mas que é respeitada no Brasil todo, no segundo turno, polêmico, quem que ela decidiu apoiar, isso é outra história, mas eu quero dizer que é uma mulher que eu respeito, e admiro, e darei força sempre que eu puder, porque eu acho que é esse compromisso, com o futuro, com as mulheres, que deve ser uma coisa para nós, porque como aqui já foi falado, muitas mulheres são machistas, porque elas são frutos da educação que elas tiveram em casa, na escola e nos livros, e na televisão, então a gente tem uma tendência de desvalorizar as outras mulheres, e isso a gente tem que combater, todo dia dentro da gente, ah, por que que essa pessoa está lá, o que que será que ela fez para chegar lá? Eu era, e o Paulo César sabe, extremamente amiga do Michel Temer, o Michel me adotou, e eu o adotei como meu padrinho, mais do que padrinho, meu tutor, e aprendi muito com ele, ele não é perfeito, mas é um grande político, eu falo aqui com toda certeza e convicção, como ele me dava muito atenção, espaço e tudo, um dia eu cheguei, num jantar, num restaurante em Brasília, e estava lá, duas pessoas, que eu nem vou falar o nome, porque eles não estão com nada, e eu não vou dar isso para eles não, aí um virou para mim e falou assim, chegou a queridinha do Michel, virou para o cara do lado e falou assim, faz ideia o que que rola, ô gente, eu quase avancei nesse cara, mas não podia bater nele, né, mas falei umas verdades, e como ele era líder do meu partido, ele implicou comigo daí para frente, então ainda tive que carregar isso, por me defender, o meu direito de comunicação, e de argumentar, então, quem está nisso, saibam que a barra vai ser pesada, essa aqui está no ninho de cobras, porque está no meio do Palácio da Liberdade, vocês imaginam, a disputa de atenção do governador, que loucura que deve ser, eu sei que eu já vi isso, em vários governos, então está lá, mas é inteligente, ponderada, equilibrada, é culta, tem tudo para ser uma grande assessora, tomara que o Zema te ouça cada dia mais, viu, porque ele também ouve uns caras lá, que eu não acho que estão com nada não, mas você, eu ponho a mão no fogo, e eu só termino dizendo o seguinte, Cris, você é o máximo, eu acho as mulheres o máximo, eu sou feminista por convicção, eu acho que nós realmente transformamos o mundo, somos nós que damos cor, damos amor, damos calor, damos, enfim, a gentileza urbana, a coisa que segura a família, que faz a família sentir, que é bom viver, porque a gente tem mãe, tem pai, tem família, então, gente, somos múltiplas, fazemos muita coisa junta, que homem nenhum consegue fazer, eu acho que, com todo respeito aos homens, eu acho que vocês têm que tirar o chapéu para nós mesmos, entendeu? E ai dos homens, se não fossem as mulheres, as mulheres, suas mães, suas esposas, suas filhas, suas secretárias, suas sócias, suas professoras, nós estamos em toda parte, e nós fazemos a diferença, e construímos esse mundo de verdade, essa é a minha opinião, muito obrigada. Obrigada, querida. Você é um patrimônio, isso a gente aprende muito com você. Cristiana, minha chará. O microfone é mais instável do que muita mulher, não é? Boa tarde a todas, quero agradecer o convite da VB Comunicação, Gustavo, Paulo, grandes amigos da Cris, para mim é sempre uma honra, ter oportunidade de falar com outras mulheres, ainda mais ao lado da minha musa aqui, que é Maria Elvira, Maria Elvira foi colega do meu pai, quando deputada estadual, e na época Maria Elvira, vou te contar uma coisa que eu nunca te contei, ela foi deputada, gente, a primeira vez em 1986, então acho importante a gente relembrar um pouco isso, porque eu sinto às vezes que essa história da mulher empoderada e tal, parece que isso começou hoje, e não começou hoje. Teve gente lutando para que a gente chegasse até aqui. E na época, Maria Elvira, eu tinha alguns anos, era jovem, e circulava muito pela Assembleia, porque meu pai trabalhava lá, às vezes ia lá, e eu me lembro de... Sim, eu me lembro de ir ao seu gabinete, e eu fiquei muito impressionada, porque ele era lotado de diplomas, em todas as paredes e tal. E aí o que você não sabe, você foi formada em relações públicas, e você me inspirou a formar em relações públicas. E eu sempre gostei de política, mas também sempre quis construir meu voo solo, e não ser só uma filha de político, que me parecia uma história muito óbvia. Mas, aos 15 anos, eu fiz o meu primeiro discurso em praça pública. E aí fiquei naquela, vou, não vou, e desisti na época, jovem, porque eu acompanhava muito de perto a vida do meu pai, e teve alguns momentos que eu vi muito de perto a traição política, a agressividade exacerbada. Tem um tema que eu sei que é delicado, mas é verdade, a família do político sofre muito. E aí eu cheguei à conclusão, falei, olha, isso não é para mim, vou seguir meu voo. E fiz um caminho... Corporativo, né? Corporativo, não é? Um belo caminho, né? É, um outro caminho. E depois de muito tempo, e aí depois, inclusive, do meu pai falecer, eu falei assim, chega uma época, a idade é bom, porque a gente vai resgatando os sonhos. Quantos anos você tem hoje? Tenho 51. Um ano mais nova que eu. E aí eu decidi que eu ia, de alguma maneira, ajudar no ambiente político, não necessariamente sendo candidata. E tive que ter uma conversa séria com o meu marido, porque esse era um tema um pouco tabu, apesar dele sempre me apoiar na minha profissão, o único porém era política. Justamente por tudo isso que a Maria Elvira contou e que hoje em dia talvez seja um pouco melhor. Um pouco. Graças a ela, inclusive. E decidimos... Bom, negociei lá e falei, na verdade, estou te fazendo a gentileza de te informar que eu vou nesse caminho. E aí ele me apoiou. Enfim, fui candidata e a experiência de ser candidata para mim era mais importante do que necessariamente vencer. É lógico que todas entramos para vencer, mas isso para mim não era uma questão principal, porque fazia parte muito mais desse resgate. E depois isso me trouxe até a participar hoje na gestão do governo estadual, onde é um ambiente difícil. Se eu disser que é fácil, é mentira. Mas tem uma sensibilidade diferente. Ontem mesmo participei de um café no final da tarde com o governador, com algumas mulheres representando as forças de segurança. É incrível a quantidade de mulheres nas lideranças da polícia civil, do corpo de bombeiros, da polícia militar. E na gestão propriamente dita do governo estadual. Aqui a gente tem até algumas aqui presentes. Inclusive a Mila lá, que é uma liderança feminina também do governo e responsável pela agência da região metropolitana. Então, eu acho que... Eu só queria falar uma coisa importante. Escutando todas vocês, eu fiquei pensando, gente, quais são pelo menos duas coisas que eu acho que fazem diferença na caminhada da mulher, seja em qual área for. Primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento faz com que você saiba muito de você e não permita que te coloquem em lugares que você não quer e que não tem nada a ver com você. E a outra questão que é importante, e é uma estratégia, é uma dica, que eu também fui do mundo corporativo muitos anos, é que acho que brigar e vitimizar não é o melhor caminho, mas, na minha visão, o melhor caminho é criar constrangimento. E isso é muito divertido. Criar constrangimento, adorei! Conta mais, fala mais um pouquinho. Já teve, vou contar um caso que não é da política, que é do mundo corporativo. Teve um chefe meu, presidente de uma empresa, que uma vez falando para os pares, que eram diretores como eu, falou assim, Nossa, mas a Cris tem mais culhão do que muito homem. Aí o meu colega veio me contar isso. Aí eu fiquei processando. Gente, isso é um elogio? O que é isso? Aí no dia que eu encontrei com o moço, que inclusive nem era brasileiro, eu fiz questão de falar com ele, olhando o olho dele. Falei, olha, eu até agora não entendi o que você quis dizer com isso. Você pode me explicar? Gente, o homem ficou branco. E eu acho igual a isso. Tem várias situações que o constrangimento é muito divertido. É lógico que a diplomacia sempre também é uma boa estratégia, mas o constrangimento ajuda. E outra coisa, gente, nós precisamos, nós somos machistas. A partir do momento que a gente assume isso, a gente consegue começar a desconstruir essa cultura que, infelizmente, nós temos. Nós somos machistas em desconstrução. Mesmo que a gente tenha uma filosofia feminista, a gente é etarista em desconstrução. Não tem jeito, não é? Então, olha, como nós estamos falando de política, eu queria fazer, na verdade, um apelo a vocês. Nós precisamos de mais mulheres na política, no ambiente político. Hoje, nós temos uma representatividade na Câmara Federal que acho que não chega a 15%. Então, melhorou muito da sua época. Só que é 15% de uma população que 53% é feminina. Então, nós precisamos nos apoiar mais. A vida da marca já está em 51%. Parabéns. Gente, uma salva de palmas. E aí Tchau, tchau.